Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal. Eu sou o Osmar Cola e olha só, trazendo mais uma baita, uma boa notícia aqui do Instagram que lança a figurinha ou novos stickers. Posta sua melhor foto aqui, é isso aí. E tá viralizando na internet agora essa questão aí de postar a foto, postar a sua melhor foto, tá? Isso aí cria um bom engajamento e você vai ver como que funciona agora mesmo, tá? E já antes de passar pra tela do celular e mostrar pra você como que funciona, como eu sempre trago novidades e tudo de legal aqui sobre marketing digital e redes sociais e você tá vendo o vídeo agora e você já tem interesse e tá vendo que é legal esse assunto, eu quero te fazer um convite especial. pessoal, clica aqui no se inscrever, tá? Não te custa nada clicar ali, mas pra mim, pro vídeo e pro canal é muito importante, especialmente se você depois deixar um like bem bacana, tá? Porque assim o logaritmo do YouTube percebe que esse vídeo tem bom conteúdo e joga o vídeo pra mais pessoas visualizar. E claro, a gente vai querer que também mais pessoas vejam essa nova figurinha aí, né? Que tá bombando no Instagram, tá? Vamos lá, vou pegar meu celular então pra mim conectar e mostrar pra você mostrar pra você como que você vai fazer pra começar a usar, tá? Ainda não tá disponível no Instagram e você também pode tá começando a ver por aí já agora. Sugiro atualizar, manter seu Instagram atualizado, tá? Todas as novidades sempre vem em primeira mão do Instagram que estão 100% atualizados. Celular aqui do lado, pessoal, deixa eu chegar aqui. E olha só, vamos lá, vamos abrir um Instagram, tá? E eu vou aqui no meu Stories, pessoal, olha aí só. Postei já o dia de manhã isso aqui e vamos passar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, pessoal, poste sua melhor foto. Deixa eu segurar aqui. E como que funciona, pessoal? Pra você começar a utilizar essa figurinha aqui, tá? Você vai clicar aqui em cima dela, ó. E vai abrir aqui, ó, várias pessoas que já estão utilizando. E aí você vai clicar em responder, tá? Vai abrir aqui pra você no teu. E aí você vai, claro, vir na sua galeria aqui embaixo e vai, entre outras fotos, escolher uma foto sua, tá? Eu tô aqui com muita coisa de trabalho, pouca foto minha aqui, então. Mas você vai escolher uma foto sua e pronto, vai enviar aqui nos seus Stories. E o que acontece? Vou voltar aqui. Aqui depois, pessoal, várias outras pessoas também vão começar a interagir com o seu post e também vão postar a sua melhor foto no Instagram deles. E vai aparecer aqui, igual o meu, olha só. Então se você clicar aqui numa foto de uma pessoa aqui, ó, sei lá, o que é esse bichinho aí, vai estar aparecendo aqui a melhor... Você vai poder ver as melhores fotos das outras pessoas também, olha só. Você pode ver, as pessoas também vão acabar vendo a sua melhor foto, tá? Então, várias fotos aqui, bacana. E olha só quantas pessoas que já entraram aí, que estão participando, tá? Então, olha aí que bacana, pessoal, aí, ó. Tá, então aqui, ó. É legal, ó, a sua melhor foto. Cada um publica a foto que mais acha interessante, tá? Então, pra funcionar, basta você clicar aqui. Opa, volta aqui. Clica aqui, ó, pessoal, ó. Em cima desse post aqui. Então vai agora aqui no meu Instagram. Osmar Cola, vou estar deixando ali o nome. Osmar Cola, você vem ali e clica aqui, ó. E clica aqui em cima. Olha aí, ó. 9.997 pessoas já estão participando nesse post aqui. Então você vai clicar em cima e vai começar a usar. Olha só, pessoal, se você perceber, aqui nos stories, tá? Não tem, é... não tem nenhum sticker. Nenhuma das figurinhas aqui, ó. Não tem nenhuma das figurinhas que mostra isso aqui, até mostrando aqui os Instagram, aqui os filtros. No próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês os melhores filtros do Instagram, tá? Então fica ligado e já seja inscrito no canal. Aqui nos filtros não tem nada sobre isso, tá, pessoal? E também se você colocar aqui, ó, por exemplo, colocar um post aqui e eu vim aqui nos adesivos, as figurinhas, você pode ver que não tem nada aqui também. Então pra você conseguir utilizar essa função nova até o momento, é somente vindo aqui, ó, pessoal, aqui no meu stories agora, ou no stories de quem você encontrar essa opção e clicar em cima, pessoal, clica ali em cima e daí vai funcionar pra você também, tá? Beleza? Poste sua foto favorita. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Vai lá no meu Instagram, Osmar Cola, vai lá agora mesmo, tem um post lá. Daqui a pouco eu vou fazer mais um também pra manter lá esse post pra vocês conseguirem usar essa opção, tá? Vou fazer um outro postzinho nos stories pra você conseguir utilizar essa opção. De noite, bem provavelmente, que eu vou estar colocando aí. Então você vai entrar no meu stories, vai ver lá e vai clicar e vai fazendo pro teu Instagram também pra começar a testar e utilizar, claro, se você tiver vontade, tá? Fique bem à vontade. Então, beleza, pessoal? Me disseram por aqui esse vídeo. Lembrando, ali na descrição do vídeo tem vários outros vídeos bem bacanas, rola um pouco abaixo. E vai lá verificar tudo que tem de bacana aí, tá? Eu volto logo mais com mais dicas, novidades, mais vídeos legais. E até mais. Tchau, tchau.